Eu sou Figueirense, nasci em Figueiró, em 52, fiz um percurso um bocado agitado, porque era agitado na ciência, era assim chamado como um indivíduo assim, trapalhão, gostava de andar sempre naquelas trapalhadas nas borgas, de maneira que foi um curso sempre com muitos altos e baixos, onde com vários colegas nós fazíamos caíter aqui nesses, e muitas vezes íamos ao posto da guarda, muitas das vezes até mandados pelos nossos pais, pelos nos apertar e tal, mas era pequenino, foi assim. Depois, claro, vem aquelas idades dos 12, 13, 14 anos que a gente começa a ter mais destino, não é? Por exemplo, no desporto, foi problema para aquilo que nessa altura entrei mais, a gente fazia jogos particulares, entretanto a idade avançava. e entrei na patinagem, no futebol de salão, no handball, também fui um bocado pioneiro no handball, de facto não foi por muito tempo, porque havia acima de mim melhor, e eu era guarda-redes, de maneira que no handball fiquei por ali assim. Eu gostava também muito de entrar naquelas passagens verbais e de artistas e dessas coisinhas todas, e me tive um bocado também nisso. depois, foi engraçado porque eu tinha os meus 17, 18 anos e me tinha na cabeça que tinha que trazer a Figueiró, o Carlos do Carmo e o Rolling Stones. Pronto, me deu-se na cabeça e com aquela idade e naquela altura eu pensei que realmente iria ser verdade, e foi uma delas, foi verdade mesmo, trouxe o Carlos do Carmo duas vezes a Figueiró. Agora o Rolling Stones, com muita pena, não consegui. Fui vê-los uma vez a Coimbra, quando eles vieram, mas talvez a Figueiró não consegui, não, porque era de facto impossível, não é? O meu percurso até ir para a tropa é esse, é desporto, é atividades assim, culturais, vamos lá, não é? Porque gostava, depois também tinha a facilidade de trazer uns copos no bolso, porque tinha o café, tinha uma determinada facilidade da gaveta, naquela altura podia o fazer, de maneira que fiz algumas coisas. Fui para a tropa, e calhou-me ir até Moçambique, depois do ano cá, fui para Moçambique, tinha um ano lá, entretanto veio o 25 de Abril, que eu por acaso só soubeu 27, porque calhou na altura estar no mato, e na altura não soube. Pronto, foi um percurso que eu não esqueço, foi bom e foi mau, porque houve bons momentos, claro que houve, foi mau porque também houve maus momentos, tivemos mortos, tivemos feridos, e tudo isso é mau, não é? Quando vim de Moçambique, fui para o café, porque já tinha o café, era do meu pai, era o café que abriu em 1936, foi o primeiro café da vila, e eu peguei no café, nessa altura, e casei, porque quando vim de Moçambique em 75, casei a poucos metros depois de vir, e fiz o meu percurso no café, até 2014, foi quando me fechei, no fim de 2014, e o café fechou assim, com 78 anos de existência. E teve várias fases, o café era mais pequenino, depois teve, em 50, em 50, mais ou menos, 49, 50, levou umas obras gerantes, ficou uma sala muito maior, levou as novas mesas, as novas cadeiras, isso ainda não era nascido, eu ainda não era nascido. O café era um sítio escolhido, era um, como é que eu ia dizer, o café era um privilégio, era um sítio escolhido, não era, não se entrava com muita facilidade no café, não, porque, está lá o senhor doutor, porque, está a ver, não, epá, está lá fulano, está lá cicrano e tal, não vou entrar, era um bocado restrito, e depois os miúdos nem pensaram em entrar sozinhos, sem pais nem pensaram, era, era, assim, um bocado, não, pronto, a ideia, não é, isto não é uma ideia, é a verdade, as pessoas que ainda estão vivas nessa altura, sabem que era assim, aliás, algumas pessoas até me dizem, inclusive esse meu amigo, Carlos Monteiros, que tem 80 e poucos anos, ele dizem, ah pá, primeiras boi café no ter café, sozinho, tinha 18 anos, era aquela coisa, não se entrava assim, sem mais nem menos no café. Foi uma casa que depois começou a ter ilusionistas, palhaços, guitarristas, inclusive um amigo, que é o Carlos Monteiros, disse-me que chegou lá a ver o trio de Mira, portanto, na altura, seria o princípio deles, anos 50, não é? Eu lembro-me de ver lá, ainda, algumas sessões de ilusionismo e de fatos, isso lembro-me. Depois, vem a televisão, em 57, nós, o meu pai na altura comprou logo o televisor, depois vinham os jogos do Benfica, café cheio, os jogos dos campeões europeus, aquela, pronto, aquilo era, era um, excepcional, era uma coisa que, como a gente dizia, não era uma coisa do outro mundo, porque era muita gente, mas, por exemplo, quando começou a televisão, era uma coisa doida, as pessoas a quererem ver, era uma antena engraçada. Pronto, o café, depois, houve uma fase menos boa, foi que o meu pai chequeou-se um bocado com o café, eu também ainda era novo, isso foi no princípio dos anos 60, começou a deixar de estar aquilo mais com os empregados, e foi-se um bocado abaixo. Depois, em 66, 67, eu comecei a, pronto, a interessar mais por aquilo, era novo, mas já, já como eu disse há um bocado, as minhas ideias eram mais avançadas e comecei a pegar no café e comecei a levantar, e o café começou a subir outra vez. Foi na altura também da ida à lua, que eu passei, eu, na altura, estávamos uma data de telas lá no café, para ver, aquilo foi às três da manhã, às quatro da manhã, tudo e assim, a descida, foi, foi, foi excepcional, foi, pronto, e na altura, pronto, quem tinha televisão podia ver, essas coisas todas, mas o preto e branco, depois a chegada do, a cores, depois o café também, teve a fase da mercearia, e porque é que nasceu a mercearia? A mercearia nasceu, eu pus uma mercearia, um citizinho com a mercearia, porque a gente, ao fim de semana, as casas fechavam por volta da hora do almoço, ao sábado, depois não havia mais mercearia, nem ao sábado, nem ao domingo, e a gente às vezes queria fazer umas petuscadas, queria isso, queria, queria, não havia onde comprar nada, de maneira que eu lembro, vou pôr aqui uma secção de mercearia, e pus, pronto, e na altura foi bom, foi, e deu dinheiro, como se costuma dizer, e depois veio o vídeo, também tive o vídeo, pôr uma secção de vídeo, tinha a mercearia, tinha o vídeo e o café. Fiz um clube de vídeo, onde tinha também depois as filmagens, mas o vídeo aí foi, foi, foi muito mal. Havia poucos vídeos, e na altura também conhecia de vender vídeos e televisores, e até já, mesmo depois, os companheiros, o representante do Beltrão Coelho aqui, e, 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 mas não, nunca, pronto, nunca foi à vante, de maneira que, o café foi assim, depois, tornou-se normal, não é? Chegou a ser, chegou a ser um café, depois, um penível. E ainda hoje, toda a gente diz que faz muita falta, até a mim faz, na verdade, mas, mas, pronto, foi, a opção foi fechada, e eu fechei. O Walking Bay, vem de 52, foi quando foi inaugurado o nosso rino de patinagem, e nós tivemos a seleção A e a seleção B. E, antes, antes, antes disso, a malta mais nova, onde eu tinha um irmão que é mais velho que eu, 12 anos, era, infelizmente já faleceu, aqui num recinto que havia, assim, grande, com um lisinho, com um cimento muito liso, que é a Praça do Peixe, ainda hoje é conhecida assim. A malta nova, da idade dele, começaram a ir para lá antes de 52, e depois penso que, na altura, como o hockey era uma coisa que estava muito na voga naquela altura, não é? E a seleção portuguesa era uma seleção das melhores do mundo, ou se não a melhor, ganhava campeonatos do mundo. Aqui em Figueiró, invertou-se por aí, e também, talvez, porque havia um senhor, que era aqui de Figueiró, que era, estava na Federação Portuguesa de Futebol, e tinha algumas influências em Lisboa, Consulacerva, aliás, o campo de futebol, tem o nome dele, conseguiu que se fizesse o rino de patinagem, que hoje existe, que na altura era um campo de ténis, e depois foi transformado no que está hoje, ainda hoje, e penso que foi assim que nasceu a patinagem em Figueiró. Isto, na altura, com indivíduos que hoje têm os seus 79, 80, 82, 83, e depois da estreia com a seleção nacional, o primeiro jogo que foi feito em Figueiró, foi com a hidroelétrica do Zezer. Isto em 53, penso que em junho de 53, não é certo, mas penso que para essa altura, por que se move a fazer naquela altura, nas festas do São Pantaleão, muito desporto, porque houve uma altura em que se, mais tarde, muito mais tarde, se pôs um palco dentro do próprio rino de patinagem, e nessa altura aí acabaram, acabou o desporto pelo São Pantaleão. Depois eles faziam vários jogos também, com, pronto, tudo isto, estes são jogos particulares, nada oficial, porque oficial nunca houve nenhuma equipa em Figueiró. Pronto, foi sempre tudo na base do amadorismo, pronto, no gosto, e vou para lá andar de patins, foi sempre assim. Depois, a seguir a estes, vêm os dos setenta, setenta e três, setenta e quatro, e fizeram também as suas brincadeiras na patinagem, eram também uns cerca de oito ou nove ou dez, menos entusiasmados, talvez, mas que andaram também, e depois vêm a minha altura, não é? A seguir a eles, porque eu estou com sessenta e sete, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, talvez mais novos também, sessenta e cinco, sessenta e seis, e pronto, aqui, aqui sim, aqui, porque eu tinha aquela coisa do gostar e de andar para a frente, sempre me atrevia muito, e gostava. E depois, como tinha assim, as costas quentes por causa do café e da minha mãe, eu trouxe muitas equipas a Figueiró, muitas mesmo. E tento viável porque, não sei se a gente ganhou algumas vezes algum jogo, mas era engraçado porque aquilo era rende cheio, completamente cheio. E foram equipas muito boas, e eu lembro, por exemplo, do Beira Mar, que ganhei a Figueiró, e que nós voámos 15 a 1. Eu lembro que fizemos muitos jogos com o Turquiel, que anda hoje na primeira divisão nacional, com a Académica de Coimbra, com o Conimbricense, onde eu joguei mais tarde. Pronto, com o Riacho, nós fizemos muitos jogos, muitos jogos. Pronto, isto foi o Hockey Patis do meu tempo. Depois fui para a tropa e ainda fiz lá também, e na Cala, ainda fiz também uns tremes e um jogo particular, onde, por acaso, jogámos contra o Sporting de Nampula, onde estava um moço aqui em Figueiró, que é o José Manuel, chamado Ventuinha. Ele é uma testemunha, mas também há uma testemunha que é a fotografia, não é? Eu tenho. Pronto, desde esses 52 anos, antes talvez, uma, dois ou três anos antes, até 73, sim. Houve sempre. Pronto, mais ou menos, mas houve sempre patinais. A partir daí, depois houve um moço que foi o Manuel Alface, que passou por Figueiró, ele é de cá, mas passou. Houve pouco tempo e ainda andou aí com uma malta a patinar, principalmente miúdas, que ainda hoje têm os patins artísticos e tal, andou aí com... Mas foi por pouco tempo. Eu andei em 96 ou 97, por aí assim, andei um ano nas escolas, ainda dei patinagem na Aguda, na Freguesia da Aguda e na Freguesia da Arega. Ainda andei a ensinar os miúdos durante uns seis, sete meses. Depois parou, vieram as férias e nunca mais. Gostava aquilo de aparecesse outra vez e que estou pronto a pôr a malta nova em movimento, nas escolas ou na desportiva. Um sítio qualquer, desde que eu tenha um sítio, eu estou pronto a ensinar. Porque a gente, começando a ensinar os miúdos em meio de luz e danos, podemos formar logo uma equipa, pronto, para começar a jogar, para atrair outros. E mais tarde, quem sabe, Figueiró ter uma boa equipa lá com patins. Posso até já cá não estar, mas gostava. Estão aqui estes patins, que têm, sei lá, 52 anos. Para aí, estão a andar, estão bons, estão impocáveis. A bola, não terá 50, mas aí uns 47, 48. E o stick. Este stick também é velhinho, é um reno. Deve estar com, também há uns 49, 50 anos. Este era o equipamento aqui da brincadeira em Figueiró dos Vinos. O stick, os patins, a bola, camisolas, não sei se tenho, não me lembro. Ainda tenho alguns equipamentos, mas o do hockey não sei se tenho, se não. E depois temos ali umas canaleiras, do guarda-redes. Era isto que se usava, naquele tempo. Isto protegia, era posto, era posto assim. Geralmente, os patins do guarda-redes, as rodas eram mais baixinhas, para a bola não passar. E era isto que o guarda-redes fazia. Isto também protegia um pouco a cana, porque naquela altura, e nós aqui assim, na nossa equipa, usávamos umas máscaras, usávamos umas máscaras só aqui mesmo à frente. O que não protegia as laterais, nem a parte de cima. Hoje é um espetáculo, já é um capacete de astronauta. Naquela altura, naquela altura não. O equipamento do hockey fica um bocadinho de caro. Também não se está sempre a comprar. Estes patins têm 50 anos. É certo que há dezenas de anos estão parados. Estão parados. Mas estão impecáveis. Eu andei com eles há dois ou três anos num ringue. Não saiu nenhuma roda, nada. Então, Carlos Furtado, que era o meu irmão, Jorge Frias, Josué Santos, Ernesto Belezas, Fernando Ministro, Luís Garcia, Bruno da Pensão, Carlos Medeiros, Luís Lacerda, Afonso Mesquita, João Portela e Fernando Simões. Estes eram os primeiros a aparecerem, os primeiros hockeyistas. Depois, a seguir, naquela geração dos setenta e poucos. Os setenta e poucos hoje, naquela altura, talvez dezoito, dezenove. Daniel, José Amido Câmara, José Teixeira, Vítor Arinto, Martinho Medeiros, Cipriano Ladeira, Alexandre Calheiros, Manuel Alface, Bruno Silva, conhecido por Nico. Depois, vêm os da minha altura. Jorge Furtado, Bernardinho Cassiano, José Vagílio Costa, Fernando Monteiros, António Martinho, Fernando Pires, João Ramos, Carlos Martins, José Teixeira de Almeida, José Manuel Teixeira, Almeida, Toze Barreiros e Zé Tó Barreiros. Estes, os comem, podem falhar. Preste desculpa se falhei alguém. A desportiva começa em 49, mas estão em euro. E depois, tem uma boa fase. E foi, penso que em 60 ou 61, com problemas. Eu não estou bem dentro desses problemas. Está-se analisado. É assim, uma coisa qualquer. O que eu sei é que a desportiva, nessa altura, foi abaixo e teve uns anos longe parado. Depois, em 70, em 72, algumas pessoas vieram até comigo, porque eu tinha, eu não falei há bocado no Ocupatiz, no Futebol de Salão, no Futebol, que eram coisas que eu tinha no café. E em que pus o nome do Grupo Desportivo Figueirense. Tinha uma sede. Tinha uma sede que era numa casa onde eu vivi. Depois, entretanto, fomos para outra casa e essa casa ficou a sede do Grupo Desportivo Figueirense. Tenho muita pena dos cartazes que eu fazia à mão. Não os tenho guardado, mas é. Lá está. A gente não sabia, não é? E então, essas pessoas vieram ter comigo. Eu digo, é pá, tens isto, tens aquilo, é pá. Já vão, pá. Tudo o que quiserem. Vocês vão ver, tudo o que quiserem levar, levam. Pronto. E as primeiras coisas que a Desportiva teve, quando renasceu, foram, vieram dessa minha sede. Alguns móveis e camisolas e algumas botas e bolas. Hoje, hoje temos aqui uma bela sede, não é? Hoje temos aqui, no Desportivo tem aqui um palacete, já é razoável. Com vários troféus, está cheio de troféus e é pena, de facto, não há fim para tias não ter. Tive 16 anos na final de ano que eu fui presidente durante 13 ou 14 anos. Que se supõe que vem de meados de 1800. Até chegou a haver duas. Há histórias de pancadarias, de uma com a outra. Houve também a filha harmónica do cu aberto e a do cu fechado. Isto é mesmo assim, está escrito e tem uma televisão. Pronto, mas é verdade, é mesmo assim. E andaram, jogaram a pancada, estragavam instrumentos. Agora, se houve fases em que não houve, era trocinho que tenha havido, eu sei que não houve. Nos anos 60, eu lembro-me que teve muitos anos sem haver filha harmónica. Já renasceu, talvez em 71, 72, 73, agora não estou certo. Houve, acho que até foi, acho que até foi, acho que fui chamar ela de ideias. Não sei se na altura, ela já estava. Lembro-me que vou nela de ideias, vou nela. Mas, portanto, depois do 25 de Abril, que ele estava em Moçambique e já veio depois. Foi ele ter muito tempo na filha harmónica. Depois entraram outras direções, até que houve uma direção que me convidou. E eu, na altura, disse que não, porque dava no vídeo, dava nessas coisas e não tinha assim muito tempo. O vídeo levava muito tempo. E eu, na altura, disse que não. Mas, vou teimar, vou teimar e eu acabei por aceitar, mas sem compromisso. Porque eu, para tomar compromisso gosto, depois não faltava. E, pronto, entrei para a direção sem compromisso. Depois, houve uma determinada altura, assim, umas coisinhas que se passaram e eu, escolheram-me para ficar à frente da filha harmónica. Isto já na segunda eleição. E eu fiquei à frente da filha harmónica e depois acabei por eleições ficarem estes anos todos. Tive uma série de anos na filha harmónica. Ainda lá fiz, ainda comprei um instrumental todo novo, um fardamento todo novo. Ainda consegui umas obras boas dentro daquela casa. Revesti toda aquela sal, para que o som ficasse a 100%. Desde que eu estou ali de dinheiro. Fui a minha passagem para a filha harmónica. Foram muitos anos. Geralmente, aqui, fazem-se as festas, à volta. Depois, fazem-se umas saídas porádicas, aqui e aqui. Ainda fui à televisão, também. A filha harmónica foi duas vezes à televisão, em 86, 87, para aí assim, ao Porto. E depois, e depois fomos outra vez em 90, já foi comigo, em 96, 97, para aí assim. Agora também não estou-se bem certo. Foi engraçado. Foi ao Rocha. Depois, há o fim de ano, há a passagem do ano, que é o Reis. Ainda hoje se cantam os Reis, em Janeiras. Pronto. Vai-se porta em porta, há essas regiões de histórias. Não só a filha harmónica. Outros grupos também fazem isso. Aí, pronto. Faz-se no... Em junho, a filha harmónica entra sempre em colaboração com a Câmara, nos festejos. Pronto. Porque é o São João, Figueiró. Na... 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 No São Bataleão, em julho. Pronto. São... A filha harmónica, geralmente, está nestas tradições todas, sem cobrar dinheiro. Pelo menos era assim e acho que ainda continua. Mas... Tem... Tem o seu almoço... Tem o seu almoço no dia 8 de dezembro, porque comemora-se... Comemora-se aí a data... A data da filha harmónica, claro. Não se... Escolheu-se esse dia, por ser... Por ser o dia 8, a Imaculada Conceição, não é? Faz... Faz uma festa, a filha harmónica sai. Se sobra alguém que faz anos em Figueiró, neste dia a gente toca à porta, não é? Essas pessoas... E há, de facto, em Figueiró, há pessoas que fazem anos. E... E para-se em frente à porta e... E dá-se os parabéns. Tocam-se os parabéns. Pronto. É... É... No fundo é isto assim. A filha harmónica é... É muito difícil. A nossa filha harmónica aqui tem... 40 elementos. É muito difícil. Mas... Se a gente for a ver a formação em Figueiró de músicos, é enorme. É muito grande. Só que saem. Casam-se embora. Deixam a filha harmónica. Muitas vezes se tornam os dois saem. Outras vezes ficam. É conforme. Mas... Esta... Esta filha harmónica... A filha harmónica figueroense, tem formado muitos músicos. Muito. Muitos músicos. E tem qualidade. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Para este ano... Este ano a filha harmónica... Sei que... Que foi um êxito. Teve muitas saídas. Muitas mesmo. Há volta de 40 segundos que eu ouvi assim... Pro ar. E isso é... É muito bom. 40 saídas. É muito bom. Nós podíamos... Emitíamos aqui... Sejávamos a Santarém. Na altura... Era muito bom. Não havia muitas rádios a fazer isso. E pronto. E a rádio... Começámos a emitir. Nunca ninguém nos chateou. De facto. E pronto. Nunca... Começámos a emitir. E o Presidente da Cavanal... Era o Sr. Águerro. Também queria até entrar. Nós... Nós dissemos... Aqui não há... Não há política. E não deixámos entrar ninguém... Metido assim... Na política. E... E a rádio... Já teve... Há uns dois anos. E temos aí... Gente a trabalhar na rádio. Mas faziam-se vários programas. E... Tínhamos várias pessoas a serem entrevistadas lá na rádio. Chegámos a fazer entrevistas fora da rádio. Tínhamos programas de higiene já na altura. Com esses enfermeiros. Já... Não... Tínhamos... Estava mais ou menos... Não sei se ainda lá tem alguma greia. Eu acho que sim. Acho que ainda lá tem alguma greia. De programas. Depois esta rádio fecha. Fechou. E... Porque... Fecharam todas. Não é? E... E teriam que... Poderiam abrir-se... Se assim... Se assim... Já assim... Mas... Ninguém... Ninguém foi para a frente. Eu sozinho nem pensava. Depois mais tarde... É... Eu tinha... Eu tinha... Uma lesão. Uma empim... Assim... No ciclo... Ok. Eu achei piada lá. Horrível. E pronto. Entrei nessa mão que era. É que tive seis meses à espera da... Na câmara que eu fui de propósito do Japão. Porque na altura não... Não havia em stockos assim. Não... Não havia. Porque eram... Eram coisas caras, não é? E pronto. Comecei a fazer umas filmagens. Umas brincadeiras. E... E... Mas eram... Eu depois comecei a trabalhar assim. A fazer casamentos. Ah... Batizados. Ah... Que mais? Assim... Reuniões. Também fui bem algumas reuniões. Ah... Momentos políticos. Almoços. Almoços. Almoços de candidaturas. Quando vinha alguém. Quando veio o Primeiro Ministro. Quando veio o Presidente de República. Sempre vinha. Estava sempre nelas todas. Pronto. Sabia que havia qualquer coisa. Uma festa, isto, aquilo. Pronto. Eu ia filmá-lo. Filmá-lo por mim. Não era... Não era por... Por que me pediam. No fundo. E depois claro. Porque se alguém queria... Não é? Como é normal. Fazia os carnavais. E os carnavais todos. Pronto. É isso. O vídeo foi engraçado. Fazia montagem. Não. Mas eram montagens... Montagens manuais. Não falavam. Ia naquela altura. Mesmo no princípio. Eu não tinha máquinas nenhumas. Tinha o vídeo. E mais nada. Um ou dois ou três vídeos. Era assim que fazia as montagens. E depois fazia à mão. Os cartazes. Se ainda lá tem algum senão. E fazia as mãos. E então filmava o cartaz. Por exemplo. O casamento de Fernando Paulo. Fazia aquilo. E depois filmava. E era assim que fazia o casamento de Fernando Paulo. Pronto. Era assim que eu fazia. Hoje não. Hoje. Faz uma entrada para um casamento. Ou para qualquer coisa que a gente quiser. Não é? A máquina está pronta a fazer. Fazer tudo. Naquela altura era assim. Para fazer uma cassete demorava muito tempo. Mas eu gostei. Tchau. 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 Tchau.